Na fazenda agora, tendo que arrumar, né? Tem show amanhã, tem show sábado, domingo. Infelizmente ou felizmente tem que deixar esse paraíso aqui. Mas dentre as coisas que eu mais sinto em deixar, olha aqui pra vocês. Ela já conquistou esse cantinho, já mostrei aqui pra vocês. Mas ela fica o dia inteiro aqui me olhando, curtindo o marzinho condicionado. Esse sofá é dela, não tem jeito. Apoçou e pronto. Não é caramela, não é minha paixão, olha aí. Ela de cá, minha, minha, olha aí. É as duas. E o meu segurança particular ali, olha. Papai vai embora, princesa. Hein? Não, olha lá. Olha o tanto que Deus é abençoado. Olha isso, gente. Pra quem é do mato, pra quem é da roça, isso aqui não tem preço. Olha isso. Olha o que Deus manda pra gente aqui. As plantas agradecem, os animais ficam felizes. É gostoso demais. Olha aí, vem mais chuva. É chuva que Deus manda. Ainda mais a gente que está formando um passo novo aqui. Estou formando com um capim novo, que é o do Namis. Pensa num trem que está vindo com força, gente. Nossa Senhora, olha que maravilha. Olha que maravilha. Uma delícia. A natureza se manifestando. E Deus retribuindo. Olha isso. Pode chover. Aí, ó, gente. Está indo todo mundo embora. Meu mano, minha cunhada, a comadre, a cunhada, compadre. Está indo todo mundo embora. Está ficando só eu. Minha mãe está ali daqui, gente. Nós estamos saindo aqui amanhã de manhã. Um beijo para Deus. Cuida dos meus filhotes. Cuido sim. Vai com Deus, gente. Boa viagem. Deus proteja e guarda vocês. Amém. Prontinho. Vão com Deus, gente. Em nome de Jesus. Que Deus proteja. Amanhã nós vamos. Amanhã. Olha só, meus amores. Antes de irmos embora para Goiânia, nós estamos indo fazer uma visita lá em Aragua Paz. Porque a minha mãe disse que não ia embora sem ir na loja. É verdade, dona Helena? Que ela não ia embora sem ir na loja? Oi? A senhora disse que não ia embora sem ir na loja? Não, mãe. Aqui não tem shopping. Eu vou na cidade para chegar entrando nas lojas, olhar as coisas. E você, irmã? Cátia. E eu estou indo acompanhar ela fazer a mesma coisa. Agora eu, mas a Talitinha, né? Minha filha. vamos resolver o problema, né? Ai, no nome de Jesus, já está resolvido. Amém. E é isso aí, gente. Daqui a pouco nós estamos pegando estrada para ir embora para Goiânia. Que pena. Vai.